Olá gente, estou aqui com uma convidada especial, Helena Possato. Hoje o tema ele foge um pouquinho das constelações, mas tem a ver com o trabalho de terapeuta, de autônomos que estão em busca de colocar sua imagem profissional nas redes sociais. E como a gente fez uma live, eu e a Helena, no Instagram faz pouco tempo e foram muitos pedidos de falar mais, a gente não viu a live e a live no Instagram não fica gravada, a gente resolveu fazer no canal esse vídeo que vai ficar aí para sempre e aí o pessoal que não viu pode ver, a gente vai repetir um pouquinho daquilo que a gente falou naquela live e vamos avançar também nos temas, vamos ver o que vai surgir. Então a Helena podia se apresentar. Oi, meu nome é Helena, eu trabalho com mídias sociais, estou cuidando das mídias do Alex e de mais algumas pessoas e hoje a gente veio falar um pouquinho de comunicação na internet, como começar, quais são os primeiros passos, os passos mais essenciais e a gente veio aqui dar umas dicas e comentar coisas que a gente segue, né, que a gente acha importante e que talvez possam te ajudar. Eu já estou nas mídias sociais há algum tempo, né, eu comecei em 2008 fazendo blogs, usava muito o Orkut também. Que era muito comum no tempo do Orkut, né, mas as comunidades onde as pessoas se expressavam, falavam as suas coisas, os seus temas, né, as suas terapias e a partir desse lugar eu comecei a entender, na verdade fazendo muita pesquisa interna de como é que a gente atinge o nosso cliente, como é que a gente consegue se expressar, como é que a gente pode se comunicar no mundo da internet, no mundo das redes, que é uma coisa muito nova e pra mim, né, na minha faixa etária era muito mais nova e muito mais desafiante, até porque eu venho do jornalismo, eu tinha uma ideia de texto muito diferente, né, eu aprendi também a fazer textos e a expressar de um jeito muito diferente e a internet ela tem uma coisa mais dinâmica, mais pessoal, né, a Helena já tá nessa, já nasceu nesse mundo, né, então eles têm mais facilidade, né, o pessoal mais novo. Então conta um pouquinho, Helena, como é que é essa coisa do se expressar na internet, qual que é a diferença que você vê, como que a gente deve se expressar? Olha, como que a gente deve se expressar? Eu acho que não tem nenhum jeito exato, mas realmente a internet é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais rápida e muito mais pessoal. Então a gente tá ali procurando outras pessoas com as quais a gente se identifica. Então eu acho que a maneira mais correta de se expressar é você se mostrar do jeito que você é, né, aí a gente já entra no... No primeiro tema. No primeiro tema que eu acho que na realidade é o mais importante que é o clichêzão do seja você mesmo. Eu acho que é importante a gente não tentar seguir outros padrões ou outras pessoas que a gente vê nos nossos meios que estão dando certo. Sermos criativos e originais e tentar falar do seu nicho, né, do seu trabalho ou do que quer que você queira falar da sua maneira. Como você falaria para a sua família, como você falaria para os seus amigos, você falar na internet, né, pensar como se fosse uma grande rede de amigos. A gente tem que ter essa busca de evitar máscaras, de evitar lugares comuns, de evitar padrões que a gente vê às vezes na televisão ou de outros youtubers, outros comunicadores, mas ao mesmo tempo não esquecer que a gente está falando para alguém que deseja o nosso serviço. Então, tem que ter um filtro também, porque às vezes a gente não pode ser tão espontâneo, né, por exemplo, vou falar palavrão quando eu estou querendo atingir um grupo de pessoas que vão ficar muito ofendidas com palavrão, né, ou vou fazer piadas sem sentido, ou vou fazer risinho sem sentido. Então, a gente precisa também olhar esse lugar de quem eu quero atingir e, a partir disso, expressar. Expressar e ser você mesmo, para mim, tem um lugar aí entrando um pouquinho na questão do meu trabalho, que é a terapia. A gente tem muita dificuldade de sermos nós mesmos, porque a gente traz uma série de nãos da nossa infância, dos nossos pais, da nossa família, da sociedade, da igreja, e aí a gente acaba se, vamos dizer, criando até uma máscara para evitar que a gente seja muito criticado. Mas essa crítica é um fantasma, não é uma verdade. Então, a gente já tem a nossa crítica interna, que carregamos desde a infância, né, desde as experiências de escola, das apresentações, a forma como a gente se vestiu, muitas vezes foi condenado, foi ridicularizado, os bullying, e aí a gente acaba criando uma máscara, um perfil que não somos nós, para mostrar para o mundo algo que não ofenda, é que a gente sinta que não vai confrontar tanto. Então, no momento que você vai se colocar nas redes sociais, é muito possível que esse lugar, ele seja confrontado. É muito possível que você vai ser desafiado a deixar essas críticas internas, a perceber que o público que está do outro lado recebendo a nossa informação, ele não está querendo detonar. Na verdade, ele está aberto para receber as informações, e a gente vai ter que sair desse lugar, dessa máscara. E eu acho que esse que é o grande trabalho pessoal para começar nas mídias sociais. Ser você mesmo, mas ao mesmo tempo descobrir quem é você. Porque muito daquilo que a gente acha que somos nós não é exatamente. A gente criou um padrão de comportamento para agradar, então, por exemplo, uma pessoa que vem de uma família que ensina a ter muito conteúdo, a estudar muito, então ela aprende que ela precisa passar muito conteúdo. E às vezes ela é uma pessoa muito mais solta, muito mais leve, que tem experiências de vida, histórias, piadas, que ela aprende porque isso não é conteúdo, né? Mas é, é o conteúdo dela, ela vai ter que sair desse padrão do conteúdo que ela aprendeu, que é o correto passar, para ela deixar fluir isso que é mais natural nela, né? É, é um desafio, né? A gente não pensa nisso, mas se expor dessa maneira na internet e falar dessas coisas mais pessoais, não são tão fáceis quanto parece, né? A gente está lidando ali com coisas que a gente às vezes nem sabia que existiam e que estavam ali com medos, com autossabotagem. Então, no fundo, acaba sendo um trabalho de autoconhecimento também, né? Você se descobrir, descobrir quem é você e o que você quer é bem interessante. Dá para aparecer umas coisas interessantes só de uma coisa tão simples como se expressar na internet. Um outro lugar que a gente vai ser desafiado é bancar aquilo que eu estou dando para o meu consumidor, né? Para o meu seguidor. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma autocrítica e que eu fui muito detonado, às vezes, na minha infância, pela família, ou eu mesmo me julguei demais severamente, eu vou achar que meu conteúdo nunca é bom. Então, a gente começa a reprimir, às vezes, ou a distorcer, ou a exagerar aquilo que a gente está transmitindo na rede, porque também não está em paz com aquilo que a gente sabe. Esse é um outro lugar que a gente vai ser desafiado a olhar, né? O que importa é aquilo que eu tenho de experiência. Então, quando a gente fala ser você mesmo, eu acho que é o conteúdo, o aprendizado que eu tenho, junto com a vivência que eu tenho em relação a esse conteúdo. Porque se eu acho que conteúdo é tudo, que o conhecimento é tudo, pode ser que eu decore um monte de coisas para transmitir para a minha rede social, e isso não tenha muito sentido também para mim, porque eu não vivenciei aquilo. Acho que uma boa dica seria isso, expressar aquilo que você viveu. Não criar mentiras, né? Às vezes, a gente acha que a gente tem que ser mais, ou ser mais interessante, ou mostrar mais conhecimento, quando que isso, às vezes, não importa, né? Acho que atinge mais se você for verdadeiro, porque a pessoa que vai ler, ver o vídeo, enfim, te escutar, ela vai sentir, porque ela vai sentir a verdade na palavra, no que você está falando. Então, isso vai conectar, né? A pessoa vai sentir ali o que você realmente está falando, e não só que é um monte de falar por falar. Exato, né? E o falar, aquilo que você viveu, cria empatia. Cria empatia. Então, as pessoas gostam de... Elas se reconhecem nas histórias que a gente conta, a gente fala, poxa, ontem eu estava nervoso, aconteceu uma briga com meus filhos, ou eu, no trânsito, fiquei muito injuriado. Quando a gente começa a se revelar como um ser humano, isso atrai a pessoa que está do outro lado, que também é outro ser humano, né? Então, é um lugar, assim, diferente da gente se expor, uma forma diferente da gente colocar a nossa humanidade, que não estamos acostumados, principalmente a gente, quando começa a sentar na frente de uma câmera, ou vai fazer uma postagem no Instagram, no Facebook, ou num blog, a gente, às vezes, acredita que tem que transmitir um conhecimento, e não uma experiência. E a internet, ela veio mudar isso, né? Na verdade, a experiência, a vivência, a expressão, ela é muito mais espontânea. E aí, a gente vai ser provocado a ser espontâneo também, a dizer as coisas que acontecem com a gente, e não só um monte de teoria. É, o objetivo da internet era que fosse algo mais natural, com menos, né? Que era para ser diferente da televisão, das revistas, para ser mais verdadeiro. E, enfim, se transformou no que se transformou hoje, e agora a gente está voltando de novo para esse ponto inicial, de sermos humanos, e termos falhas, e coisas normais que acontecem na vida de todo mundo. E isso é uma coisa que a gente esquece, né? A gente vive vendo essas pessoas que são magicamente perfeitas, e hoje, quando a gente vê alguém que é normal, que é igual a nós, a gente fala, nossa, eu também sou assim. Então, dentro do ser você, também você tem liberdade de falar das coisas que você sente, sejam boas ou ruins, das experiências que você passa, das vitórias, dos desafios, porque isso vai tocar o coração das pessoas, porque elas também passam pelas mesmas coisas. Exato. Então, a gente pode ir fechando esse primeiro tema, o ser você, e ir dando uma dica, daí eu vou dar uma dica. A Helena, Helena Possato, ela tem um Instagram também, que é a Helena Inspira, que é o segundo nome, o nome da mãe, e o Possato é o meu nome. E é importante a gente estabelecer um nome, vamos dizer, um nome artístico. Então, antigamente, a gente via aqueles atores, Tarcísio Meira, Glória Pires, Pedro Bial, então as pessoas, eles pegam um nome, geralmente um nome curto, de preferência, você pode ter três nomes, até quatro, mas dois nomes é o mais legal, porque é curto, fica mais fácil da pessoa gravar. e aí você vai se lançar com esse nome. Começa a pensar um pouco nisso, qual que seria o seu nome, o seu nome artístico, o seu nome de divulgação do seu trabalho, porque é importante você colocar toda a energia nesse nome, para você se diferenciar daquela pessoa física, do eu, da família, de outras coisas, porque às vezes você tem um perfil no Facebook, mas é aquela coisa que tem um cachorro, tem um gato, tem teu primo, teu pai, festa de aniversário, festa de casamento, então é importante você começar a entender que na rede social, você vai ter que passar a imagem profissional, e aí criar uma página, criar um perfil, junto com o seu nome específico, para isso é muito legal, porque aí você vai começar a ser você, claro, mas dentro daquele nicho, dentro do seu objetivo, da sua mensagem, você vai transmitir algo, a partir desse nome, você criou um personagem, profissional, através desse nome, e aí você vai ser conhecido por isso. Muitas vezes, e eu me encaixo muito nesse lugar, a gente fica meio nesse perfeccionismo, nessa vontade de que tudo esteja lindo, e perfeito, e bonito, e estético, e textos, e tudo planejado, e às vezes isso vira uma autossabotagem, e aí a gente nunca começa, fica sempre se comparando com os outros, que estão lá, super desenvolvidos, a gente quer estar igual, só que tem que começar de algum lugar, e para chegar naquele ponto, você vai passar por muitos níveis, e vai construindo aos poucos, mas tem que começar. Exato, eu disse no início do vídeo, que eu comecei fazendo blogs, eu comecei na plataforma WordPress, que é uma das maiores plataformas hoje, naquele tempo, era muito dinâmica, como ainda é hoje, e eu não tinha domínio, então eu coloquei um domínio genérico, não comprei domínio, e comecei a colocar textos, a respeito do trabalho que eu fazia, eu não tinha tanta experiência, eu não tinha tanto conhecimento, não tinha atendido tanta gente, mas era importante eu começar a divulgar, aquilo que eu pensava, a forma como eu achava, que tinha que ser o trabalho, a forma como eu via as teorias, do meu trabalho de constelação, de terapeuta, porque isso começou a criar um envolvimento com as pessoas que liam os blogs, então não tinha vídeos naquela época, não era uma coisa comum, não tinha, como eu disse, Facebook, não tinha Instagram, tinha o Orkut, e tinha algumas plataformas, onde as comunidades se reuniam para falar de coisas específicas, e foi aí que eu comecei, era o que eu tinha, e eu posso dizer assim, que num trabalho constante, porque precisa constância também, depois de um ano, eu comecei a ter um retorno, dos textos que eu fazia, um retorno da minha forma de comunicar, hoje é mais rápido isso, hoje ainda acho mais fácil, com Instagram, com Facebook, com IGTV também, que hoje você nem precisa necessariamente ter uma câmera, um celular de super qualidade para postar no YouTube, você pode usar o Instagram, a gente tem mais oportunidade, mais abertura, mais facilidade, e uma coisa bem bacana também, é que quando você está ali naquele início, meio se encaminhando, se descobrindo, é legal também para as pessoas que estão te acompanhando, porque elas também se identificam, ninguém se identifica com uma coisa que é completamente perfeita, porque fica inalcançável, então também tem conexão com o que a gente falou agora no começo do vídeo, é uma pessoa humana, dando os primeiros passos, como todo mundo faz, então não entre nesse lugar super perfeccionista, super exigente, vai lá e compartilha o que você tem, a foto, tem os programinhas disponíveis na internet para fazer imagens que são grátis, só faz, se começa, e isso é uma coisa importante também que o Alex falou, da constância, é demorado, não é do dia para a noite, são pouquíssimos casos, então seja constante, e vai, as coisas vão engrenando, organicamente vai se movendo, e para você que está no mundo das redes, do mundo das mídias sociais, talvez você veja assim, e você seja instigado a olhar números, quantidades de likes, quantidades de assinantes, de views, etc., e acha que quanto maior o número, você está atingindo mais gente, você está bombando, e aí a gente vê os grandes youtubers, os grandes comunicadores das mídias sociais, com milhões de likes, milhões de seguidores, e acredita que a gente tem que ir por aí, e isso é um, pode ser assim, é uma coisa que vai detonar até com a tua motivação, porque, primeiro lugar, nós não somos o Inderson Nunes, nós não somos essas pessoas que têm, vamos dizer, um apelo popular muito grande, pode ser que você que esteja me vendo seja talvez um Inderson em potencial, mas quando a gente está falando de autônomos, que tem um serviço, geralmente é para um nicho muito específico, então você não precisa de milhares de likes, você não precisa de milhões de seguidores, às vezes você precisa de 5 mil, de 6 mil, de 10 mil, então não pense tão grande, porque não é necessário, o que é necessário é você saber quem que você vai atingir, então quem é o seu público começar a pensar nisso através daquilo que você tem para oferecer, então eu tenho para oferecer tal coisa, tal serviço, então meu público ele precisa gostar disso que eu tenho para oferecer, e aí você vai se focar nesse nicho de mercado, e fazer a coisa com mais carinho que você pode fazer, não precisa perfeição, como a Helena está dizendo, mas precisa boa vontade, precisa dedicação, precisa trabalhar ao seu conteúdo, então o carinho, o amor, como você faz, a tua, como você oferta, a tua comunicação é importante, talvez não o profissionalismo extremo, porque isso não é necessário, vai exigir, talvez, muito dinheiro até, e aí você vai caminhando, esquece um pouquinho essa coisa de likes, ofereça sem ficar pensando muito no bombar, o bombar ele é uma estratégia que não tem muito sentido para aquilo que a gente está fazendo como autônomo, o que você acha? É, uma coisa interessante disso de nicho, às vezes, quando você vai começar a se divulgar na internet, é bem bacana que você escolha um nicho, então, que seja, a terapia é a constelação sistêmica, a constelação familiar, porque aí, essas 7 mil pessoas que tem no Instagram são 7 mil pessoas interessadas em constelação, então, pensa assim, que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, uma parte se interessa por isso, uma parte se interessa por aquilo, outra parte por aquilo, então, fica meio disperso, então, realmente, a quantidade de seguidores não é importante, e sim, que aqueles seguidores estejam engajados, interessados no conteúdo que você está fazendo, e acho que dentro disso que você falou de fazer com carinho, fazer com coração, a gente já consegue entrar no terceiro tema que é o faça de coração. Faça de coração, vamos explicar o que que é isso. Parece até bobo falar isso, mas às vezes a gente começa a entrar nesse meio da internet com o objetivo de ser famoso, de ser o Whindersson, de ganhar muito dinheiro, e publis, e se você entra com esse objetivo, provavelmente não vai dar certo, porque, a não ser que você, né, tenha uma sacada genial aí que que mude, né, mas... e mesmo a sacada genial, ela só vai ter sobrevivência se você tem coração nisso, então a gente não pode dizer, por exemplo, que o Whindersson não é aquele cara, ele é aquele cara, né, então ele tem coração, ele tem a... aquela espontaneidade, o bom humor, a inteligência, uma pessoa realmente fora até do normal pra idade dele, pra toda a história dele, é... mas ele tem coração, né, então o que que é fazer com coração no meu ponto de vista? Fazer com coração, primeiro lugar, a gente precisa comprar a ideia daquilo que a gente tá transmitindo, comprar no sentido, ela tem que ser minha verdade, ela não pode ser uma ideia legal pra ser comercializada, ou porque determinada coisa está na moda, então eu vou fazer isso na moda, ou porque, como a Helena disse, eu só quero likes, eu só quero clientes, eu só quero vender, você que tá do outro lado, você sabe, né, quando algo é muito comercial, enche o saco, né, quando uma coisa se marqueteira demais, a gente já começa a descartar, porque o que que importa pra quem tá vendo, pro cliente, pro, né, pro seguidor que tá vendo, é sentir o que que aquela pessoa tá falando com verdade, sentir o que que aquilo que a pessoa tá falando pode ajudar na vida dela, e isso só vai ser criar liga se for verdade também pra aquilo que é, pra pessoa que tá falando, né, se não for verdade, não se sustenta, a pessoa até pode ter um tempo, né, durante, sei lá, um ano, dois anos fazendo aquilo, e depois também ela enche o saco porque não era a verdade dela, e aí ela vai pra outro caminho, né. É, então você tem que ter bastante certeza, é, do, do porquê, por que que você tá fazendo isso, você realmente tá conectado, e, e, e saber que aquilo é, vem de dentro de você mesmo, pra alcançar outras pessoas, né, então, começa de dentro pra fora, você primeiro tem que tá muito seguro, ter certeza de quais são os seus valores, é, de quais são os seus objetivos, o que que você tá querendo passar, é, o que que você quer agregar na vida das outras pessoas, pra que isso reverbere de uma maneira positiva. Uhum, é, o que mais podemos falar sobre coração? Coração é uma coisa, assim, muito sutil, né, coração, eu acho que, que é uma coisa que nem é muito propagado, né, no nosso dia a dia, a gente aprende desde a escola, a alcançar notas, né, a se dar melhor, do que o colega do lado, a buscar um, né, uma carreira que seja, uma carreira promissora, uma carreira que, que possa dar dinheiro, uma carreira que possa dar um status, e o coração, ele não, não pensa nisso, o coração, ele tem uma coisa muito, é, inocente, muito criança, muito leve, então, eu gosto de terapia, e gosto de música, então, o meu coração, por exemplo, ele faz com que eu coloque música, dentro da terapia, inclusive ontem, eu tive uma concelação familiar em grupo, e uma pessoa falou, nosso Alex é legal, tal, adoro ele, já conheço ele das mídias sociais, mas o diferencial que eu tive ontem, na experiência que a gente fez no grupo, foram as duas músicas que ele colocou, que me tocou profundamente, eu recebi esse feedback hoje, então, estou comunicando isso, para você entender o que é o coração, o coração, ele tem a ver com esse lugar espontâneo, e aí, a gente, às vezes, tem que sair também do padrão que a gente aprendeu, por exemplo, se eu aprendi a ser um terapeuta mais comportado, com uma postura mais intelectualizada, talvez eu vou ter que sair dessa caixinha, eu vou ter que sair desse perfil, para colocar algo mais meu, algo que vibre, porque o coração, ele vibra, quando a gente está só numa fórmula, só numa estrutura, não vai se motivar, por isso que eu falei, vai durar um ano, dois anos, e aí a gente perde o interesse, porque está faltando, está faltando a minha verdade, está faltando aquilo que me alegra. É, sair um pouco desse mental, é um desafio, porque aí vem a cabeça, mas não pode, mas o que vão pensar, os julgamentos, e se deixar levar mesmo pela essência, não pelos passos do sucesso, ou pelo que é certo, ou pelo que é errado, entrar ali em contato, com o que é verdade, para você, e seguir nesse fluxo, que com certeza vai tocar muita gente. São só uns apontamentos, que pode te ajudar, a olhar um pouquinho a sua carreira, o seu lado comunicador, como é que você vai começar a colocar isso para fora, e a gente sempre diz, faça, não fica elaborando demais, as redes sociais é um grande laboratório, que fantástico, porque você coloca algo no teu Facebook, e imediatamente já tem uma reação, você já pode fazer os testes, será que isso é legal, será que esse tipo de texto atrai, será que essa forma como eu me coloquei, fica legal, não é legal, e aí você vai fazendo essas experiências, para entender também, como é que é a sua comunicação, nas redes sociais, a gente vai falar outras coisas, em outros vídeos, vamos dar outras dicas, a Helena, principalmente aqui, está iniciando com tudo, nesse lugar de comunicadora, em redes sociais, de ajudante, de auxiliar, você também, para trabalhar nas suas redes sociais, e é isso, espero que você tenha curtido, essas foram dicas mais, acho que pessoais, mais para você, do que dicas práticas, do que fazer ou não fazer, mas é uma maneira bem legal, de começar esse movimento, e é isso, a gente vai ainda fazer, mais alguns conteúdos, eu vou deixar minhas redes sociais, para que eu vou também, postar já essas dicas mais práticas, coisa mais da minha área, e acho que é isso. Então, espero que você tenha gostado, é um tema um pouquinho fora, das coisas que a gente tem falado, no meu canal, mas eu acho que é interessante, porque dentro das muitas pessoas, que acompanham o meu trabalho, eu tenho muitos alunos, que saem do curso, como terapeutas, e estão nessa, como é que eu faço, como é que eu me comunico, também tem muitos terapeutas, que fizeram outros cursos, muitos autônomos, então acho que são dicas importantes, para que você também se coloque, para que você também ofereça, as coisas boas, que você tem dentro de si, para o mundo. Então, um grande abraço, a gente se encontra em outro vídeo.